E aí a gente já vê os jogadores prontos para subirem ao gramado, tá tudo pronto, a bola vai rolar e que alegria que você, telespectador da TV Esporte Interativo, sempre em rede aqui com a NGT, que alegria que nós temos ao levar pra você mais um grande clássico do futebol mundial. Depois de fazer uma grande primeira metade da temporada, estão agora em cabeça da tabla, mas eu acho que tem que esperar um pouco para ver se são capazes de manter esta mesma forma até o final. E aí a gente já vê os 45 minutos de jogo. Coloca a velocidade. E agora manda a bola para a linha de lado. É Laika, que grande jogo. Bota a bola lá dentro. Vai pintar. Virou o corpo, bateu, mandou para fora. Apenas o tiro de meta, veja aí. E daqui a pouquinho tem o Porto, o líder do campeonato em campo. Daqui a pouquinho tem a Acadêmica e Porto. Faz bem o giro. E aí a falta na sequência. E a falta é perigosa, hein? Vem levantamento para a área. Vai ficar apenas o tiro de meta. E tome-lhe contra-ataque. E aí? A bola bateu na zaga. Vem pancada, vem levantamento. Tenta sair na marcação, tenta pressionar. Contra a Inglaterra. Está aí o impedimento marcado. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Vem levantamento. Mas o hábito vai dar apenas o escanteio. Vem levantamento para a área. Por isso não é boa. Olha lá, passa um foguete e vai a linha de fundo. Começa tudo aqui atrás de novo. Saiu ele mesmo para pegar. Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque. O Vitor Sérgio está dizendo, essa é sempre uma boa. Está jogando demais. Olha o que ele está fazendo, amigo. Se manda para o campo de ataque. Faz bem o giro. Não sei se essa bola desviou. Vamos ver. Ele deu o escanteio. Para o segundo pau, quem é que chega? Contra a Espanha. Outro na frente. Tem espaço para trabalhar. Tome de contra-ataque. E o corte da zaga lá atrás. Que goleiro, hein? Saiu ele mesmo para pegar. Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque. O Vitor Sérgio está dizendo, essa é sempre uma boa. Faz bem o giro. Vem levantamento. Vem levantamento para a área. Passou a bola cheia de veneno. Direto na linha de fundo. Bota a bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Cortou lá atrás a zaga. Apenas o tiro de meta. Veja aí, ó. Você já imaginou que a camisa do Cristiano Ronaldo, desfilar com a camisa do Cristiano Ronaldo aí pela vizinhança? Não fique na imaginação, não. Confira isso e muito mais em www.shopping23.com.br. Agora você tem onde cobrar. O torcida vem junto contigo. Já tenta ligar rápido o contra-golpe. Trabalha a bola pela direita. Falta marcada. Ih, rapaz. Pisou na bola. Meteu na frente. Vem corte da zaga. E aí o fim de 4-4 do jogo está tão entusiasmado com o nosso intervalo. Torcida vem junto contigo. Contra Inglaterra. Contra Portugal. Contra Portugal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passo. Boa noite. 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 lance ai só falta falta ele pula mais uma cena mas a falta aconteceu já tenta ligar rápido contra golpe se manda pro campo de ataque na frente daqui a pouco a participação dos nossos comentaristas interativos e consertou bem limpou bem saiu na categoria passamos de 31 jogou lá pra correria pra apostar corrida é tudo na mesma os técnicos só mudaram peças o esquema de jogo vai continuar o mesmo a francia a banca vai pintar a sua bola cheia de veneno direto na linha de fundo faz bem o giro descida é boa cruzamento pra área contra a inglaterra tá jogando demais olha o que ele tá fazendo amigo e ai fez a falta e a falta perigosa hein vai ficar apenas o tiro de meta pra absolutamente ninguém vem levantamento eu tô na frente ainda vem a pancada virou o corpo bateu mandou pra fora e amanhã tem campeonato brasileiro cruzeiro e palmeiras pra todo o brasil menos pra rio janeiro e belo horizonte que ficam com grêmio e botafogo amanhã três e meia da tarde aqui na bande o corte da zaga foi fácil o corte da zaga levanta os braços do árbitro o 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